Também nos grandes formatos das lastras, trouxemos para essa coleção diferentes e preciosas reproduções de mármores. O Calacata Blanc é um olhar delicado sobre a grande joia dos mármores, o eterno Calacata. Uma abordagem super elaborada, com veios redesenhados para estarem na intensidade e posição meticulosamente projetada. E uma textura ímpar, desenvolvida para contrapor a dureza do material, através de mini-ondulações e um esmalte que permite um toque mais suave.